Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre redes sociais, especificamente sobre um aplicativo que tem tomado muita atenção das pessoas ao redor do mundo, pela interferência e pela influência que ele vem exercendo nas democracias. Nós vamos falar hoje sobre o WhatsApp. Primeiro, eu queria me apresentar, eu sou o Diego Dorgan, sou professor na Engenharia de Software da UNB, ensino Inteligência Artificial e tenho estudado um pouco desse tema do WhatsApp desde as últimas eleições e desenvolvi algumas tecnologias, experimentado alguns métodos que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Tomara que vocês gostem, tomara que ajude aí a vocês a se organizarem nessa luta pela democracia. Se precisarem, fica aí meu contato nas redes sociais, no Telegram, no Twitter, vocês vão me encontrar aí como o Diego Dorgan. No Facebook também não é difícil. Então, fiquem à vontade para entrar em contato e tirar dúvidas. Bom, a ideia hoje é a gente falar sobre um pouquinho de teoria e aí nós vamos falar um pouquinho da experiência prática, de métodos especificamente. Na parte teórica, eu queria trocar uma ideia com vocês e explicar direitinho o que é, o que que são as redes fechadas e o que são as redes abertas e quais são as diferenças entre elas, como que a gente difere o nosso comportamento entre elas. Vou falar um pouquinho sobre dominância informacional. É um termo já bastante conhecido e talvez é o principal fenômeno que esteja por trás dessa ferramenta. Muitas vezes a gente fala especificamente das ferramentas, fala do Facebook, do WhatsApp, do Twitter, do YouTube, mas é importante entender na teoria o que está por trás disso tudo. E quando a gente for falar de dominância informacional, nós vamos entender melhor o porquê e como é que essas ferramentas colaboram entre si para construir esse fenômeno. Nós vamos falar um pouco de confiança também, sobre canais de confiança. Uma questão importante para a gente não sair dando tiro no escuro, para entender o que realmente faz com que uma informação seja valiosa para a pessoa. E aí, na parte prática, nós vamos falar um pouco sobre planejamento de rede, como construir ou como planejar as camadas da sua rede de WhatsApp. Vamos falar um pouco sobre alguns protocolos, alguns comportamentos, métodos que a gente já experimentou e vem aprimorando desde a campanha do Lula e do Haddad. E vamos falar um pouco das tecnologias também que estão aí no mercado para vocês utilizarem. Vamos falar mais especificamente como, um pouco mais a fundo, como é que o WhatsApp reconhece o comportamento anti-spam, comportamento abusivo. Antes de começar, acho que é importante frisar uma questão aqui. Eu vejo muitos companheiros e companheiras fazendo análises sobre o que a direita tem feito nas redes sociais e, de uma forma um tanto inocente, às vezes escolhendo fazer o mesmo. É muito importante a gente entender que não necessariamente o que funciona para a direita vai funcionar para a esquerda. Materialmente e historicamente a gente tem uma formação diferente. A gente tem princípios e valores éticos muito diferentes. Então, é difícil de simplesmente reproduzir o mesmo comportamento e esperar os mesmos resultados. Na verdade, isso é praticamente impossível. Se a gente, no campo da esquerda, no campo progressista, reproduz as mesmas práticas da direita, a gente vai estar aí, na verdade, cometendo um equívoco muito grande, que vai acabar afastando as pessoas e não unindo elas. Então, aí eu deixo essa frase aqui para a gente pensar, que é uma frase mais de efeito para a gente lembrar sempre que é assim, com o veneno da cobra que a gente faz o antídoto, mas a gente não cura da picada bebendo mais veneno. Então, a gente precisa entender o que eles estão fazendo e como é que a direita vem se alastrando pelas redes sociais e encontrando esse novo discurso, esse discurso populista, reacionário. Isso não aconteceu só no Brasil, mas vem acontecendo ao redor do mundo, em vários países. Entendendo como é que as tecnologias o influenciam e colaboram nesse projeto de poder que a direita mundial está postulando nos países em que vem ganhando. e entender como é que isso pode, ou que facetas, que dimensões dessas tecnologias podem ajudar a gente a combater esse avanço e, quizá, até melhorar nossas democracias e aprimorar nossos projetos de socialismo. Bom, vamos começar entendendo algumas diferenças sobre redes fechadas e redes abertas. Esse foi um fenômeno muito recente, do ponto de vista histórico, que pouca gente formulou ou compreendeu ainda. O que a gente vem estudando sobre as redes sociais muda todos os dias e tem uma dinâmica muito forte. Mas, a princípio, o que a gente tem em comum entre todas elas é que as redes sociais permitem que a gente possa reproduzir, ou, de uma certa forma, de uma forma análoga, reproduzir as relações sociais. E, em regra, as pessoas entram nessas redes sociais, tentam reproduzir essas redes sociais por meio digital, em busca de entretenimento, relações amorosas, ou simplesmente em busca de informação, qualificação, estudo, coisas desse gênero. Basicamente, as redes sociais passam a ser, então, uma nova fonte, uma nova oferta de fontes de informação. Ou seja, eu não preciso mais depender dos grandes aparatos mediáticos, dos grandes jornais, dos grandes canais de TV e rádio para ser informado, para receber esse conhecimento. Eu posso escolher, consumir conhecimento de outras fontes informacionais. Isso abre um caminho muito importante para a humanidade e muito empolgante. A gente se lembra, no começo das redes sociais, na era chamada Era de Ouro, dos saudosistas da internet, onde a gente via, inclusive, alguns filósofos falando sobre a importância da construção dessas redes, sobre como essas redes mudariam o comportamento da sociedade, sempre numa visão muito positiva, uma visão muito empolgante do que seria essa nova sociedade da informação. E aí a gente vem a fazer uma divisão agora para entender melhor o que é que a gente está lidando. Nessas redes sociais, basicamente, quando a gente fala de redes abertas, a gente está falando aí de Twitter, de Facebook, do YouTube, a gente está falando de redes onde, geralmente, o conteúdo publicado, o conteúdo que você coloca dentro dessa rede, esse conteúdo é público e a maioria das pessoas podem ver. Claro que cada rede tem ali as suas formas de limitação, você pode publicar as coisas só para os seus amigos verem, ou se você pode, por exemplo, no Twitter, bloquear alguns dos seus conteúdos publicados, mas, em suma, quando você publica um conteúdo, a regra básica é que qualquer um pode ir lá e ver. E se cada um pode ver, quando as pessoas vêm, elas sentem alguma forma de atração ou de repulsão a esse conteúdo e elas reagem a isso. E aí você também pode, dentro dessa mesma lógica, explorar novas conexões sociais. Você pode se tornar amigo, se tornar próximo, ou seguir uma pessoa que você admira, ou se afastar de uma pessoa que você não gosta. Esse comportamento, essa lógica de você ir se aproximando do que gosta e se afastando do que não gosta, vai criar as chamadas bolhas. Vai criar um algoritmo que os algoritmos das redes vão tentar reconhecer isso e tentar te entregar o máximo de conteúdo. Vão, pelo menos, priorizar a entrega de um conteúdo que te agrade. O que significa que o que te desagrada vai começar a desaparecer da sua visão. Mas, de uma forma ou de outra, ainda que esses algoritmos forneçam algum tipo de influência, você ainda tem nessas redes abertas um espaço do contraditório. Se você publica alguma coisa que alguém discorda, você vai ter uma pessoa, você pode ter algumas pessoas dizendo que discordam do que você está falando. e elas vão publicar opiniões contrárias ao que você está falando. No geral, essa lógica de permitir o espaço do contraditório, de entender o conflito de ideias, o conflito de opiniões como parte do processo de formação da rede, é o que caracteriza uma rede aberta. E também, é claro, você ter um elemento que é central, que é a identidade da pessoa que está publicando. Como a rede é aberta, essa identidade pode ser verificada publicamente. Ou seja, outras pessoas podem verificar, avaliar, ou, em alguns casos, como o próprio Twitter faz, ele mesmo verifica a identidade da pessoa. Quando você tem ali uma conta de uma celebridade, de uma pessoa conhecida, ele te dá uma informação dizendo que, ó, esse aqui realmente é a pessoa que está publicando. Bom, quando a gente fala de redes fechadas, a gente está falando agora, na verdade, de redes que não estão disponíveis, ou que não estão visíveis para todo mundo. São redes onde, basicamente, o conteúdo que é publicado é privado, ou seja, ele não fica aberto para todo mundo ver, ele fica lacrado só para aquelas pessoas especificamente para quem você mandou e só elas vão ver aquilo e vão poder, talvez, publicar ou republicar aquilo para outras pessoas, mas você não vai ter um espaço público comum para discutir ou para travar um embate de ideias. As conexões que você faz, elas, basicamente, são as suas conexões sociais, por exemplo, o WhatsApp, você só consegue falar com as pessoas que estão na tua agenda telefônica ou com pessoas de quem você consegue o número de telefone. No Telegram, isso é um pouco mais aberto, porque você consegue pesquisar por nomes de usuário, mas a lógica ainda é a mesma, você consegue falar com as pessoas que você já conhece, ou seja, que você já tem uma conexão. Claro que aí, variações, você pode publicar o teu número de WhatsApp, você pode publicar o teu usuário do Telegram, as pessoas podem chegar até você, mas a grande questão é que tudo parte do centro do indivíduo, o indivíduo se torna o centro dessa rede e a partir desse indivíduo é que você, a partir das suas conexões pessoais é que você vai ampliar a sua rede de relações. Em geral, essas redes, dentro dessas redes fechadas a gente forma grupos, grupos que são, em regra, não são espaços de discordância, não são espaços de embate de ideias, é muito comum as pessoas sentirem incomodadas quando participam de um grupo onde todo mundo está brigando, discutindo, ou simplesmente discordando de alguma opinião. A tendência das pessoas é que nessas redes fechadas elas busquem espaços de concordância e de assimilação, então elas vão buscar espaços e grupos grupos onde elas se sintam mais aceitas e mais confortáveis com quem elas são ou querem ser. Nesses grupos, os conflitos, em geral, não são tolerados, né? Você pode até ter lá um grupo de política e debate onde você tem um amigo de direita, um amigo de esquerda e eles ficam discutindo e alguma galerinha acha isso legal, mas, em regra, por exemplo, um grupo de família você tem, quando você tem uma briga, você logo vai ter algum elemento querendo apaziguar, né? Você vai ter algum membro do grupo tentando apaziguar isso para não deixar as pessoas saírem, se a coisa fica um pouco mais aquecida, as pessoas, né? Se, se esses laços se rompem, as pessoas saem dos grupos, enfim, são grupos onde a tendência é você ter mais um processo de similaridade de ideias ou formação de grupos a partir da similaridade de ideias e, claro, o mais importante é que agora nessas redes fechadas a identidade das pessoas ela não é publicamente verificada, né? Ela vai ser verificada de forma pessoal, de forma privada. Ou seja, se alguém me manda uma mensagem em um grupo de WhatsApp e a única ferramenta que eu tenho para identificar essa pessoa é a minha própria agenda de telefone. Eu só vou conseguir identificar ela pela foto, ver se eu conheço, ver se o número bate com o que eu tenho cadastrado. Se não bateu, bate com a gente não sei quem é e não dou menor confiança para essa pessoa nesse canal. E aí, vamos falar um pouquinho sobre dominância informacional. Bom, entendido o que é uma rede aberta, que é uma rede fechada, agora a gente precisa entender o que é o processo de dominância informacional, o que é o fenômeno que está por trás ou que pelo menos esses grupos políticos de extrema direita buscam concretizar para influenciar a opinião das pessoas de forma massiva. Dominância informacional, uma forma muito fácil de lembrar, é usando esse ditadinho, uma mentira contada muitas vezes e se torna uma verdade. O que significa isso? bom, basicamente, significa que quando você tenta construir um processo de dominância informacional, você está fazendo um processo de disputa por hegemonia de opiniões, ou seja, quando as pessoas estiverem envolvidas com a sua opinião, você vai tentar cercá-la de todos os lados para que todas as fontes de informação no seu cotidiano, na sua realidade, ofereçam a mesma opinião. Então, isso vai passar pelas redes, você vai passar por redes abertas e redes fechadas, mas sempre com uma lógica de criar um grande volume de informação, ou seja, você cria muitos perfis, muitas vezes esses perfis não são necessariamente referentes a uma única pessoa, são chamados perfis falsos, os ciborgues, ou especificamente um termo que eu prefiro usar que a BBC utilizou em uma reportagem que é o tema dos ciborgues, são pessoas de verdade com múltiplos perfis falsos, com tecnologias que aumentam a sua capacidade de publicação, esses perfis, essas tecnologias que permitem a pessoa usar muitos perfis combinada com uma pessoa má-intencionada, ou às vezes inclusive paga para isso, são caracterizados como ciborgues nas redes, que são aquelas pessoas que usam 15 perfis para publicar uma mesma informação, gerando um volume muito grande de publicações, e acaba dando a sensação para as pessoas de que aquela informação tem muita gente concordando com ela, tem muita gente, muitas pessoas avalizando aquela informação como verdadeira. isso não acontece só nas redes, isso acontece de forma combinada também com os websites. Vocês vão ver uma lógica aí, já devem ter reparado algumas vezes, em campanhas, principalmente em campanhas presidenciais, aparecem dezenas de sites que você nunca ouviu falar e que de repente estão publicando todos a mesma informação. O Jornal da Cidade, o Jornal Online, muitas vezes, inclusive colocados como independentes, são não necessariamente identificados como um periódico político parcial, um periódico político de direita. Você tem alguns como, por exemplo, o Antagonista, que se identifica como de direita, mas você tem outros como o Jornal da Cidade, Terça Livre, e outros caras aí que se colocam como independentes, como jornalistas, como pequenos jornalistas em contraposição à opinião da grande mídia, inclusive se colocando aí numa lógica de disputa meio da vírgula e acabam conquistando muito da simpatia da audiência, da simpatia do público por se colocarem como autônomos, independentes, sem rabo preso, mas que, na verdade, são todos parte de uma mesma estratégia, todos criados para fornecer simultaneamente muitas informações, muitas informações em guarda. E isso acaba tendo influência também nos mecanismos de busca. Aí, tanto de forma orgânica, por ter vários sites e vários perfis de redes publicando a mesma informação, quanto de forma paga, que daí você tem aí a influência dos algoritmos de propaganda, de ranqueamento. Para quem não sabe, é importante saber o ranking dos anúncios do Google, por exemplo, obedece uma lógica de leilão. Então, você, naquele determinado momento, numa determinada hora, você paga um valor mais alto se tiver mais gente querendo disputar aquela posição, ou mais baixo pelas primeiras três posições de posicionamento do anúncio na busca do Google, você paga ele mais baixo se tiver menos gente querendo passar por esse, pagar por essa posição. Então, na prática, o que você tem aí é uma combinação de estratégias para que quando você receba uma mensagem no WhatsApp, você vai sair para pesquisar isso, vai ver a mesma mensagem no Facebook, um monte de gente falando a mesma coisa no Twitter, você não satisfeito vai lá verificar no sistema de busca, no Google, você vai bater lá, verificar se aquilo é verdade, vai encontrar a primeira página, a segunda página e os primeiros três anúncios confirmando essa informação que você recebeu. e aí, nesse momento, a partir desse processo, você tem o que é chamado de dominância informacional. É aí que você começa a influenciar a percepção da pessoa de uma forma subjetiva, fazendo com que ela, mesmo que não tenha completa certeza, ela acaba criando uma confiança subjetiva porque ela viu muita gente falando, viu muitos sites publicando, foi buscar no Google e confirmou que, de fato, tem muita gente confirmando essa informação. É assim que se constrói esse universo da fake news, é assim que eles conseguem conseguir. Então, veja, não basta apenas criar um meme bonito e sair fazendo, tirando onda com a cara das pessoas, sair lacrando na rede, tem toda uma construção tática para colocar essa informação em primeiro lugar no mecanismo de busca, para publicá-la em vários sites de notícias, para dar validade para ela e para fazer com que muitos perfis, inclusive perfis falsos, reproduzam, eu ranqueiem essa informação dentro das redes sociais também. tudo isso acaba gerando confiança. A busca dessa hegemonia, uma busca por uma dominância internacional vem da busca, na verdade, é uma busca pela confiança no emissor. O que a direita vem fazendo no mundo e o que esse processo promove é que, não importa o quão maluco ou quão absurda possa parecer uma notícia como um governo distribuindo mamadeiras com pirocras para adversários, que para muita gente pode parecer completamente absurda, mas quando você recebe isso de um emissor, quando você recebe isso de um canal em que você confia, que você tem confiança, isso passa a ter características de uma verdade, de uma informação verdadeira. E aí você às vezes meio que subconsciente, mesmo que subconscientemente, você aceita essa informação como verdade. Construir confiança, ter essa tática toda e toda essa estratégia elaborada para construir confiança é o centro da nossa conversa aqui. E é aí que aparece o WhatsApp, porque lembra que a gente falou, nas redes fechadas, você constrói uma relação dentro da sua rede que já existe. Ou seja, é uma rede que você já conhece, às vezes, por muitos anos, já conhece do trabalho, do futebol, da família. É uma rede de pessoas que te inspiram, pessoas que fizeram parte da tua vida. E é, portanto, uma rede que te oferece uma sensação de confiança muito grande. e não necessariamente por ser o WhatsApp ou o WhatsApp em si, é só porque esse foi o aplicativo que mais se alastrou no mercado e chegou às camadas mais populares. Então, você tem aí muita mais gente utilizando, muito mais usuários de WhatsApp do que de qualquer outra ferramenta como o Telegram ou, enfim, tantas outras que existem aí. Então, você passa a ter, na verdade, na ferramenta a imagem ou a postulação do que seria esta rede de confiança. E, subjetivamente, você enxerga no WhatsApp um canal onde você pode confiar e vai sempre te dizer a verdade, onde você pode tirar dúvidas, onde você pode desabafar, onde você pode ter intimidade com as pessoas que estão conversando com você.